Olha que pirâmide legal desenhada pelo professor Scott McLeod. Ele fala o seguinte, do lado esquerdo nós temos a foto, e ele vai chamar isso de realidade. Do lado direito ele vai chamar de a simplificação da realidade. E na ponta de cima nós vamos falar da abstração. Então ele fala que o desenho segue também conceitos mentais entre realidade, simplicidade e abstração. Tudo o que faz parte da abstração está mais voltado à loucura, aos gestos impulsivos, à questão dos sentimentos mais à flor da pele. Tudo o que está ligado à simplicidade está mais ligado àquilo que a gente tenta ensinar, entender. E a realidade, ela é a realidade. Você encara ela com você mesmo limitando as coisas que você quer perceber dessa realidade. Então ele fala assim, perceba como os estilos que têm mais a ver com a função didática estão mais próximos do lado direito aonde existe a simplicidade. Vamos tentar pensar então agora que os desenhos e os personagens que têm mais a ver com a loucura, que têm mais a ver com os sentimentos à flor da pele, estão mais em cima. Então vocês vão ver muita tirinha de jornal muito ligada ao abstrato, porque ele quer passar os sentimentos, as ideias, aquelas questões à flor da pele. Então ela está muito ligada à abstração. Enquanto a realidade é você que tem que fazer o filtro. Então se é você que tem que fazer o filtro, de repente você não está comunicando exatamente aquilo que você quer. Então o artista, enquanto comunicador, na hora de criar um personagem, ele tem que ficar ligado no que você quer comunicar com aquele personagem. Então ele fala assim, poxa, é uma história que vai ser mais a flor da pele, loucura, sentimentos, tipo o Rick e Morty. Onde que o Rick e Morty está nessa escala? Com certeza lá em cima, no abstrato. E um pouco voltado mais para o cartoon. Então ele vai estar em cima à direita. A gente consegue enxergar ele mais ou menos ali. O Disney, que é uma questão muito mais didática, está lá embaixo à direita. E aí ele coloca até uma questão mais do outro lado. Ele fala assim, quando a coisa fica muito explicativa, explicativa até demais, a gente está falando das palavras. Aí o desenho deixa de ser imagético e passa a se tornar mais símbolos. Porque aí você tem a função da explicação como uma coisa super primordial. Então ele coloca os desenhos mais para lá. É, homo... Onomatopeias, né? É isso aí mesmo. Onomatopeias, isso. Eita palavrinha escrota. Isso. Então essa pirâmide é muito legal. Nossa, essa pirâmide eu não conhecia. É muito bacana essa pirâmide. E ela está no primeiro livro do professor, do Scott McCloud. O que é legal do livro é que em inglês ele faz muito sentido. É que existe um livro em inglês chamado Understanding Media, que é um livro que é muito lido para o pessoal de publicidade. Que é um cara que... Eu esqueci o nome dele agora. Nossa, eu lembro do nome do livro, Understanding Media. E o nome do autor, eu esqueci o nome dele. Mas ele comentou que o meio é a mensagem. Não adianta a gente falar que mensagem e meio são coisas diferentes, porque o meio configura a mensagem. Eu falar eu te amo é diferente de eu desenhar um coraçãozinho e entregar. A mensagem até pode ser a mesma. O nome aqui é Marshall McLuhan. McLuhan, é isso. McLuhan, é isso mesmo. Aí ele fala assim, eu entregar um desenho de amor, a minha mensagem foi deturpada pelo meio. Então o meio é a mensagem também. Então ele fala que as mensagens são deturpadas pelo meio. O fato do meio entregar a mensagem de forma diferente, quer dizer que ele altera a mensagem também. Outra coisa que o Marshall McLuhan falou, ele falou assim, você já reparou essa questão do meio, quando você está sentado numa cadeira, aí vem alguém e mexe na cadeira. Você fala assim, para de mexer na cadeira, ou você fala, para de mexer em mim. Você está dirigindo um carro, aí alguém bate atrás do carro. Você fala assim, pô, bateram no meu carro, ou você fala, bateram em mim. É porque ele fala que o eu é extensor, você se estende através das coisas que você encosta. Então o Marshall McLuhan, ele falou diversas coisas sobre a relação da mídia e da mensagem. E o nome do livro dele era Understanding Media. Aí o professor Scott McCloud fez uma tiradinha com esse nome desse livro, porque já que ele ia falar mais ou menos da mesma coisa, mas com quadrinhos, ele criou o nome do quadrinho desse livro chamado Understanding Comics. E aonde ele pega essas questões de mídia, mas aplicada aos quadrinhos e aos desenhos. Como que funciona mentalmente os desenhos. E aí, em português, o nome ficou diferente. Em português, ficou desvendando os quadrinhos. Sensacional isso. E você perde um pouco da relação, da piadinha que ele fez lá atrás. Porque ele cita, dentro do livro Understanding Comics, ele cita muito o Marshall McLuhan. É a primeira base que ele usa para poder, depois, destrinchar nessa pirâmide, inclusive. Então é bem interessante. O Paul disse que, no meio, acho que ele falou loucura realista didática. Acho que é como você estava mencionando a questão da influência, de como representar e fazer o meio. Na verdade, se a gente for olhar de fato, é realidade, simplicidade e abstração. São os três pontos. Os três pontos. Agora, o que a simplicidade nos traz? A simplicidade nos traz didatismo. O que a abstração nos traz? A abstração nos traz sentimentos à flor da pele. A abstração nos traz tudo aquilo que a gente não consegue explicar direito. Então, você pode usar esses conceitos. Mas, se você for assim, de fato, o que é a pirâmide? De fato, é realidade, simplicidade, abstração. E, poxa, olha eu aí conversando com o Scott McCloud. Eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente. Legal. E foi... E essa oportunidade foi assim, foi muito legal, porque eu pude mostrar pra ele... Baixa mais um pouquinho pra centralizar e o Daniel conseguir dar um zoom melhor. Eu pude mostrar pra ele como que eu uso as coisas dele em aula. Um show. Então, isso que eu expliquei pra vocês, eu parei na frente dele e expliquei pra ele, e falei assim, olha eu uso assim. Aí ele, nossa que legal. E aí a gente começou a conversar, eu falei, pô, que bacana, né? E aí, pô, ele autografou meu livro e tal, jogou meu jogo. Então, pô, foi muito legal. Ah, eu conheci ele. Mas daí é uma das partes do quadrinho dele, né? Uma coisa... Porque tem uma parte, essa parte do livro dele é muito legal. Porque ele fala assim, essa daqui é uma imagem de Magritte, e o Magritte fez esse desenho, que é super realista, e embaixo tá escrito assim, isso não é um cachimbo. Aí ele fala assim, de fato, isso não é um cachimbo. Sabe por quê? Porque o Magritte tava tentando dizer que isso não é um cachimbo. Isso é um desenho de um cachimbo. Certo? Aí ele fala assim, errado. Isso não é um desenho de um cachimbo. Isso, na verdade, é o meu desenho, do desenho dele, de um cachimbo. Certo? Aí ele fala assim, errado de novo. Você tem a cópia impressa do meu desenho, imitando o desenho dele, que é, na verdade, a representação de um cachimbo. Cacete, eu já buguei aqui, já buguei. Aí na hora que ele fala assim, deu pra entender? Aí ele fala assim, não entendeu? Você não ouviu bem o que eu disse? Aí na próxima quadrinha ele fala assim, bom, se você ouviu bem o que eu disse, você vai pro médico. Porque eu não disse nada, não saiu nenhuma voz aqui desse quadrinho. Você está me lendo. Aí você vira outra página e ele fala assim, bem-vindo à semiótica, né? Onde as coisas são representadas. Tudo é uma representação. E aí ele começa a falar sobre isso. Então, assim, é muito genial o livro dele, assim. Esse é o primeiro livro dele, que é realmente muito genial, é muito legal. Eu leio ele ainda hoje e falo assim, puta, eu não tinha me tocado nisso, porque é tanto conceito que ele vai jogando ali, tanto conceito que ele vai jogando, que não dá pra absorver tudo na primeira lida. E se você tentar ler duas vezes seguidas, ler duas vezes seguidas, você não vai absorver. Tipo assim, eu li uma vez, depois eu li de novo, falei, caramba. Aí eu li de novo, nossa, eu não tinha reparado nisso. Então é muito legal. E aí ter essa oportunidade de conversar com ele foi muito bacana. E aí o que acontece? Depois que eu conversei com ele, eu falei assim, pô, mas eu gosto muito dessa parte desse livro, né? Que é uma parte que eu dou em sala de aula e tal. Será que você podia desenhar um cachimbinho pra mim? Aí ele falou assim, aí na hora que eu falei isso, o assistente do lado dele fez assim, ó. Não, por quê? Porque eu tive que pagar pra eu ter 20 minutos conversando com ele. Fazia parte ali do meet and greet e tal. E, cara, comprei o livro dele e tal. Paguei pra poder conversar com ele, porque o tempo dele era muito escasso ali naquele evento. E aí o cara chegou e falou assim, ó, se você desenhar pra todo mundo, esquece isso, vai ficar só desenhando aqui, né? Mas aí o que ele fez? Ele falou assim, eu vou autografar pra você. Aí ele autografou e tal, né? Não sei, porque ele gostou de como eu dei a aula, de que eu expliquei a minha aula pra ele e tal. Aí ele desenhou o cachimbinho e fez assim pra mim, ó. Aí eu, é o cachimbinho! Aí desenhou o cachimbinho bacana, eu peguei as coisas e fui embora. Isso se chama empatia, meu amigo? Nossa, mas foi um dia muito legal Eu mostrei pra ele E aí, por que eu falei isso? Porque essa é uma história que tem lá no meu Instagram Então o meu Instagram, eu coloco muitas coisas lá Cara, meu Instagram é É todo o lixo que tem na minha cabeça Saiu alguma coisa da minha cabeça Eu encaixo no Instagram Vamos fechar a imagem aqui e botar o Instagram do Raulzito Pra galera acompanhar o R Itabajara O meu Instagram não tem filtro Esse final de semana agora Eu fui levar o meu filho Pra fazer um exame X E tinha uma igreja do lado Aí eu fui na igreja Era uma igreja de... Pô, de onde que era? Esqueci o nome da igreja Mas aí eu entrei lá Eu vi que todas as pinturas eram feitas à mão Aí eu olhei praquilo e vi uma data 1940, eu falei caramba Foi 1940, todas as pinturas eram muito lindas Eu filmei tudo E fui filmando E fui jogando no Instagram O pessoal falou assim, mas você é religioso, Itabajara? Não, é que eu entrei na igreja ali Vi as pinturas, achei muito louco E fui tacando Porque as pinturas são muito loucas ali, né? Então assim, o meu Instagram é sem filtro Entrou no meu Instagram, vai ter muita besteira Sem filtro, as coisas que eu gosto Eu vou colocando lá E muita coisa pra aprender também Não é só besteira não Tem muita coisa pra caramba Tem tudo E aí você fala assim, ah, eu quero uma coisa mais filtrada Ok, uma coisa mais filtrada Aí você vai no meu site Que é o raultabajara.com.br Aí no meu site, raultabajara.com.br Tudo é organizado Então tem as minhas aulas Tem textos Tem aula de desenho Aula de 3D As coisas que eu acho Então lá tá organizado Lá é a vitrine, né? Então assim Quero o Tabajara sem filtro Instagram Tabajara com filtro Meu site Tá lá organizado direitinho Tchau Tchau Tchau